Em 2018, a Sony lançou o despretensioso filme Buscando, que mostrou um pai procurando ensandecido a sua filha que estava desaparecida. E por meio ali de câmeras de celular, de computador e também por pesquisas no Google, mensagem de texto, a gente foi descobrindo mais e mais pistas pra ele conseguir encontrar aí a sua filha. E não só ele ficava procurando essas coisas, como a gente também ficava procurando na tela, porque era tanta informação aparecendo e tava tudo em português que a gente ficava lendo, procurando pistas, procurando isso e aquilo. Então foi um filme super interativo que a gente entrou dentro da história e se conectou com os personagens e também com toda essa busca que esse pai tava fazendo pra encontrar sua filha. E a sequência independente desse mesmo filme tá chegando aos cinemas e a pergunta que fica coando na nossa cabeça é será que dá certo refazer o mesmo formato de filme, só que agora contando outra história? E a minha resposta logo de cara é que realmente dá certo, eu não esperava que desse tão certo quanto deu. Na verdade eu esperava que o filme fosse bom, mas não tão bom quanto ele é. Então já nesse começo do vídeo eu deixo claro que eu adorei Desaparecida, que é o filme que a gente vai falar hoje. A Sony conseguiu fazer uma sequência na mesma medida que o primeiro filme. Absolutamente tudo aí é muito nivelado, então o suspense é muito bom, a história é interessante, as se vira-volta são bem colocadas na trama e estão inesperadas. Então fica aí no vídeo que vocês vão entender um pouco mais do porquê eu gostei tanto de Desaparecida e o porquê vocês devem assistir ele nos cinemas. Então bora falar sobre o filme, mas antes de continuar, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, eu falo muito sobre isso aqui. E claro, coloca nos comentários se você pretende assistir o filme lá nos cinemas. Se você já assistiu, me conta o que você achou e se você concorda comigo, coloca tudo lá. Em Desaparecida, nós conhecemos a adolescente June, que fica em casa sozinha enquanto sua mãe Grace viaja de férias pra Colômbia junto com seu namorado Kevin, porém esses dois acabam nunca voltando dessa viagem e a June começa a procurar a Grace, que sumiu nesse país estrangeiro e quanto mais a June corre atrás de respostas, mais ela encontra segredos de pessoas que ela nem imaginava que escondiam segredos. Então é segredo atrás de segredo aparecendo nesse filme, reviravolta atrás de reviravolta, é uma doideira completa. Os diretores Nick Johnson e Will Merrick conseguiram fazer aí tudo o que a gente vê nas telas, nos mínimos detalhes pra que a gente olhe ao redor, a gente analise cada pontinho ali que pode ser um easter egg, que pode ser algo pra ajudar a gente a resolver o caso aí do desaparecimento da Grace. E esse cuidado que eles tiveram em colocar muitas informações na tela misturado com as reviravoltas que são geralmente muito inesperadas, fizeram com que esse filme funcionasse muito bem. Principalmente porque ele se escora muito em videochamadas, em vídeos do YouTube, em TikToks, em posts em redes sociais e até mesmo mensagens de texto pra construir toda a história. Então poderia dar muito errado tudo isso que a gente tá vendo na tela. Mas o pilote em si do filme conseguiu ser tão entrelaçado e tão bem conectado que no final das contas até piadinhas funcionam bem aqui nesse roteiro. E uma das piadinhas é referente ao WhatsApp, que eu achei hilário. Pra quem não sabe, os americanos não usam WhatsApp, então isso é uma coisa meio que latina, né? O WhatsApp, esse aplicativo. E o filme traz isso aqui pra tela e, gente, é hilário demais, viu? O Rav, que é um dos personagens aí usando o WhatsApp junto com a June. Vocês vão dar umas boas risadas no cinema também. Então esse filme, além de um bom suspense, também tem uns momentos de comédia interessantes. Porém, o que faz esse filme se tornar muito especial é a busca de uma filha pela sua mãe. Esse mistério é forte o bastante pra nos manter na ponta da cadeira a todo momento. E a Stormy Reed segura bem a trama vivendo a June. A habilidade dela de investigar até pode parecer um pouco exagerada em alguns momentos, mas se tratando de uma garota da geração Z, que ama ver séries da Netflix sobre true crime e vive constantemente mexendo no computador, ela consegue expressar muito bem a ansiedade e, ao mesmo tempo, a agilidade que essa geração tem com a tecnologia. E, obviamente, ela não vai esperar sentada também pela polícia, né, pra eles resolverem esse caso, até porque se for esperar pela polícia, tadinha, a mãe dela já teria sido morta. Então ela vai usar todos os recursos que ela tem, vai usar o cérebro dela pra ir atrás aí de respostas e de pistas e é basicamente essa a trama do filme, né? E, além de tudo isso, a gente também vê aqui que o filme usa muita metalinguagem sobre a massiva obsessão do público por true crimes e como a teoria da conspiração pode ser prejudicial ou até mesmo benéfica pra esse tipo de caso. Então a tecnologia misturada com séries documentais de true crime, que tá muito em alta hoje em dia, às vezes pode ser um aliado na busca de respostas pra um caso real. O filme tenta sempre trazer muito dessa abordagem, colocando a tecnologia como uma coisa benéfica, sabe? E, ao mesmo tempo, até mesmo os true crimes. Mas também eles conseguem trazer uma outra visão, mostrando que algumas pessoas que criam teoria da conspiração sobre coisas acabam atrapalhando o caso, acabam levando a polícia pra outro lado que não deveria. É, o filme sempre traz esses dois pontos pra ser debatido enquanto você vai assistindo. E, ainda por cima, Desaparecida é um filme que consegue trazer uma abordagem de um tema que você não esperava que ele abordasse, mas quando chega essa atual abordagem, principalmente ali no último ato, você fica um pouco surpreso com a reviravolta que é a trama dele. E eu acho importante frisar que a cena inicial de Desaparecida mostra a June assistindo ali uma série da Netflix de true crime, que é uma dramatização dos acontecimentos do primeiro filme, né? Do desaparecimento da Margot em Buscando. Então, acaba que tem alguns spoilers do primeiro filme nesse segundo. Só que, assim, eu imagino que muita gente que vai assistir esse segundo já assistiu o primeiro. E se não assistiu o primeiro, deveria assistir. Porém, mesmo quem não assistiu o primeiro consegue assistir tranquilamente esse segundo. Só que, assim, quando você estiver assistindo o começo de Desaparecida, finge que não viu o que você tá vendo na tela. Tipo, assim, opa, não vi quem é o assassino do primeiro filme. Mas é basicamente isso, sabe? A conexão desses dois filmes é só isso e, assim, se você não prestar muita atenção no que tá escrito na tela, você nem pega meio que spoilers do primeiro. Ah, e eu acho importante falar também que, assim como Buscando, que teve todas as telas traduzidas pra português, então tava todo o computador ali em português, esse segundo filme também acaba sendo a mesma coisa. Então, a Sony pegou o filme inteiro e traduziu cada mínima janelinha, cada mínimo arquivo, tá tudo em português aqui. Por isso que vale a pena assistir no cinema, tá? Porque, olha, o trabalho que deve ter dado, deve ter sido grande. No geral, o Desaparecida é um filme leve, intrigante, emocionante, eletrizante. E eu mesmo fiquei com os olhos marejados quando o filme acabou, pra vocês terem ideia. Aliás, pra vocês terem ideia, a sala de cinema exaltou o final do filme. Teve uma hora que teve uma salva de palmas ali, quando o filme acabou. E também teve outra hora que o pessoal tava, uuuuh, comemorando ali uma coisa que aconteceu no final. Então, isso já deixa claro aí que o povo gostou, e eu acho que você vai amar o filme tanto quanto eu, e todo mundo que assistiu na minha sessão, curtiu, né? Porque eu fui na pré-estreia, até convidei alguns seguidores lá no meu Instagram. E é isso, se você não me segue lá, você poderia estar lá, hein, na pré-estreia. Só deixando claro aqui. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Desaparecida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão assistir o filme nos cinemas, vai valer muito a pena. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, e comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme nos cinemas. E, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistirem. Um beijo e tchau!